Música Porto Alegre registrou mais de 400 casos de dengue neste primeiro semestre de 2019. Tesses, 390 são autóctones, ou seja, foram contraídos na cidade. 16 foram importados de outras regiões do país. Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana. As questões climáticas e ambientais que influenciam em fatores bem complexos para a gente ter um número maior ou menor de casos. Dentro da nossa SEAR, o que a gente pode fazer é organizar toda a rede de serviços, a vigilância ambiental aqui, de forma a dar conta dessas questões todas, da circulação do vírus, mas principalmente a gente pede muito apoio da comunidade para que tenham cuidado sobre seu imóvel, sobre seu território, sobre seus terrenos, para não deixarem que coleções de água, os larvares, os criadores do Aedes, existam nessas regiões. O bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte da capital, é o que tem maior número de casos registrados, 312. A gente mora numa região aqui onde forma uma bacia, então se deposita muita água, muito lixo. A gente tenta da melhor forma possível limpar, manter organizada a situação, mas é bem complicado. Seu Carlos contraiu a dengue há cerca de um mês e conta que dois dos seus netos também adoeceram. O problema todo é ambiental, muita sujeira. Aqui do lado tem um mato aqui, o terreno ali, a mulher nunca limpa. E depois tem um lixão, mais aqui, 4, 5 casas tem um lixão também, que nunca botaram veneno, nada. Eles passam, passam uma fumacinha, mas não entram dentro do espátio. A vigilância sanitária orienta que os moradores das áreas onde há casos, revisem os imóveis uma vez por semana, eliminando qualquer foco de água parada e lixo. As medidas são necessárias para controle da doença, mesmo durante o período do inverno. Mais informações sobre o mosquito podem ser acessadas no site www.ondestawaedes.com.br.